Galera, é o seguinte, estamos aqui agora após o segundo túnel, esse é o túnel 1, então vamos agora ao lado histórico desse túnel. Bom, esse daqui é a boca 1 do túnel 1, vocês notaram que na boca de lá, na boca 2, ele não tem dois arcos, esse daqui tem dois arcos, porque a construtora Azevedo Travassos, quando todos os túneis que ela construía, a boca que ela considerava a principal, era fazer com dois arcos para identificar. Esse daqui é o túnel 1 com 642 metros de comprimento, obra que foi inaugurada em 10 de novembro de 1951. É isso aí, a nossa expedição agora prossegue rumo à estação. E vamos de trem com nós, quer dizer, vamos sem trem, né?